A questão é assim, gente, ó. Em um dispositivo... Bibi, gata a boquinha, tá muito perto do meu áudio. Em um dispositivo, é inserida uma mistura heterogênia de água com óleo. A mistura passa por um processo de separação e, com o auxílio de uma torneira, regula-se a saída do líquido de maior densidade, conforme ilustrado abaixo. E aí ele manda isso aqui, gente, onde o óleo e a água estão aqui. O óleo é menos denso que a água. Tanto é que quando você faz macarrão, o que é que fica em cima? O óleo. Quando tem vazamento de óleo no mar, como é que o pessoal detecta? As indústrias se pôr, não tentam enganar, tá? Elas tentam enganar. Se elas pudessem, afundavam o óleo. Só que o óleo é menos denso que a água. E logo o óleo, então, fica acima. A gente fala que ele fica sobrenadando a água. E o cara pergunta um basicão. Tal processo de separação é denominado filtração. Você concorda? De forma alguma. Mas vamos discutir por quê, gente? Quando o que se aplica à filtração? Quando você tem uma mistura de sólido com líquido. Por exemplo, água e areia. A areia é solúvel na água? Não. Então, você prepara um funil, né? Coloca aqui um papel de filtro, né? Aqui dentro. E aí, o que vai acontecer? Quando você bota água mais areia, quem vai ficar retida, gente? A areia vai ficar presa aqui. E a água, então, vai botejar aqui límpida sobre um copo de química que nós chamamos de Becker. Então, isso aqui é falso. Decantação. What do you think about it? Sim. A decantação é interessante, turma. Sabe a que a decantação é aplicável em quase todos os processos que você pode usar filtração. Por exemplo, se eu quiser misturar água e areia, está aqui, ó, água e areia, e isso está misturado água e areia. Eu posso muito bem fazer o quê? Esperar decantar. Mas isso não serve para uma mistura de líquidos. A decantação, nesse caso, não é eficiente. Porque quando você espera decantar, primeiro perde tempo. E segundo, quando você verde a água, a água está sempre com um pouco de poeira. E a poeira está sempre úmida. Mas a decantação é o melhor método, gente, para a separação de uma mistura heterogênea de líquido com líquido. Tá bom? Decantação, decantar, Cosca, quer dizer esperar descer. Então, só. Decantar é isso. Ah, boa. Ah, discutiu com meu pai, estou do lado. Espera a poeira baixar. Não é? Não tem isso? Você para sozinho. Você para sozinho. E aí, tira sua água. Aí, tira sua água. Aqui, você abre a torneirinha. E aí, vai descer só a água. E aí, quando tiver quase caindo o óleo, você prende. Destilação. É falso. Por que que não é a destilação? Eu vou subir um vídeo também sobre destilação, que eu fiz aula de destilação para você. Mas é aquele processo em que você tem uma mistura homogênea. Destilação é um processo para mistura homogênea. Se você tiver uma mistura homogênea de sódio com líquido, gente, exemplo, sal de cozinha e água, vou desenhar mal desenhado aqui, tá? Beleza? Então, o que acontece aqui? A mistura água e sal. A água tem ponto de evolução de 100 graus e o sal de muito mais de 1.000 graus. Conclusão da história. A água, ela vaporiza daqui, pinheiro. Chega aqui. Ela condensa, porque ela sobe um choque térmico, uma vez que aqui entra água, gente. Água fria. E aqui sai água quente. Tá ligado? Sai água quente. E isso aqui então separa. A água cai aqui, é colhida aqui no recipiente e o sal fica aqui. Mas a destilação é um processo para uma mistura homogênea e não para heterogênea. Isso aqui é falso. E sublimação? O que é sublimação, brother? É passar do sólido para o gasoso direto sem passar pelo líquido. Cara, aqui você terá justamente uma fase o quê? Líquida, o que faz a afirmativa ser falsa. Resposta da questão, letra B, BUM, fechada. Não está inscrito nesse canal? Cara, se inscreva no canal Química com Arte. Um canal mais arte, mais alegria, mais química raiz e com esse bom humor e as tal do nada enzendo. Aciona as notificações para ficar sabendo tudo o que está rolando. Deixe o seu like e, sobretudo, comenta aí o que você achou da questão de 0 a 10. Qual o grau de dificuldade? Você acertou? Você errou? O que te tomou nessa questão? Comenta que eu vou ficar feliz em ver isso e quero te ver na pança. Valeu? Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri